O meu almoço tem qualidade e sabor de casa todos os dias. E o teu? Ainda não veio para o restaurante Carmelo? Então agenda aí, Rua Flores da Cunha, número 150, bem no centro da cidade. E se quiser, peça sua vianda por telefone 99799 8770. Na tarde desta terça-feira, 28 de novembro, a Prefeitura de Itapes realizou uma operação tapa-buracos em algumas ruas do município. Na ocasião, o serviço não foi realizado somente pela Secretaria de Obras, mas sim por todos os CCs, secretários e até mesmo pelo prefeito de Itapes, Silvio Rafael. A atitude chamou a atenção de quem passava pela rua e, segundo a assessoria de comunicação, a ação deve se tornar cada vez mais frequente.